E Arasatuba tem um novo comandante da Polícia Militar. Paulo Augusto Leite Motoka assumiu o lugar de Carlos Alberto Machado, que foi transferido para Ribeirão Preto. O evento de passagem de comando contou com a presença de políticos e membros do Poder Judiciário. O novo coronel já faz parte da PM há mais de 20 anos e terá daqui pra frente o desafio de diminuir a criminalidade na região de Arasatuba. Ele reconheceu ainda que o Brasil vive um momento difícil na economia, mas afirmou que o investimento em segurança pública vai continuar.